Alô, alô! Começa agora mais um vídeo do Olociência, eu sou o Marques e a gente está fazendo esse vídeo na verdade para tentar espalhar o máximo possível notícias e comportamentos que a gente pode ter para tentar conter a velocidade de contaminação do coronavírus e também para desmentir algumas notícias falsas que infelizmente continuam circulando por aí. Então vamos lá. 1. Sobre higiene. Na área é muito importante que a gente lave as mãos com água e sabão em quantidades abundantes, como o Drauzio Varela já explicou nesse vídeo. O sabão a gente precisa espalhar por toda a mão, na palma da mão, esfregar nas costas da mão, entre os dedos, entre cada um dos dedos, a ponta dos dedos, o dedão, o pulso e deixar a água escorrer para de fato ter uma higiene bem efetiva. 2. Sabonete bactericida não tem uma eficiência maior do que o sabonete normal em nenhuma situação e nessa isso faria ainda menos sentido porque a gente está tentando combater um vírus e não uma bactéria. 3. Álcool gel, 70% tem uma eficiência sim, ao contrário do que alguns vídeos vêm falando por aí no YouTube e nós não temos nenhuma evidência de que vinagre funcione para evitar a contaminação ou que funcione para higienizar a mão. 2. É muito importante que a gente mantenha alguns materiais higienizados, como corrimão, maçaneta, onde as pessoas põem a mão corriqueiramente, porque é exatamente por isso, porque as pessoas põem a mão o tempo inteiro e a gente pode acabar se contaminando por um descuido. 3. Preciso estocar alimento em casa? Não, a gente tem acesso aos mercados, eles estão abertos, a gente precisa circular em menor quantidade, entrar em contato com o mínimo de pessoas possível e isso não significa que a gente precisa sair comprando tudo que a gente vê pela frente. Na verdade, se a gente diminuir os estoques de comida nos supermercados, isso vai prejudicar quem não consegue fazer grandes compras e isso não é do interesse de ninguém nesse momento. 4. Posso usar aquele antibiótico que eu usei na minha última infecção e sobrou um pouco aqui em casa? Não, o antibiótico é um medicamento que funciona contra bactérias e só pode ser tomado com prediscrição médica, é um medicamento muito forte. 5. Preciso ou posso usar a máscara para evitar a contaminação? Gente, a máscara é recomendada para profissionais de saúde que estão entrando em contato com pessoas doentes e sabem usá-la adequadamente e para pessoas que já estão contaminadas. Às vezes eu vejo pessoas na rua saindo com a máscara, possivelmente com uma sensação de segurança, de que está tranquila e na verdade isso não está acontecendo. Mesmo com a máscara você pode acabar se contaminando se você tiver com a mão contaminada e coçar o olho, por exemplo. Então ela não está garantindo nada, além do que a máscara pode não filtrar o vírus e pode ter espaços em aberto que permitem a contaminação da mesma forma. Então deixem as máscaras para os públicos alvos da máscara. 6. Quais são os grupos de risco para o coronavírus? Os grupos de risco são idosos com mais de 60 anos, pessoas com diabetes, pessoas com um sistema imune frágil por conta de AIDS ou doenças similares, pessoas com problemas cardíacos e pessoas com problemas pulmonares como asma, bronquite. Além disso, há um estudo recente que mostra que pessoas que passaram ou que estão passando por um tratamento de câncer podem ter os sintomas do coronavírus acentuados. Então é importante a gente também ficar atento com essas pessoas. Por enquanto é isso, a gente volta no próximo vídeo, continuando com informações que a gente espera que sejam úteis para todo mundo. Divulguem esse vídeo, é muito importante que ele saia da nossa bolha e que ele chegue para cada vez mais pessoas, assim como os vídeos excelentes que o Ástila tem produzido, que o Dros Varela tem produzido e que tantos outros divulgadores de ciência têm produzido. Vamos ajudar a gente a combater esse vírus. A gente se vê no próximo vídeo ou quando tivermos mais fichas.